É preciso amar As pessoas como se não houvesse a mãe Cadê vocês? Porque se você parar Na verdade não há É preciso amar Porque se você parar Na verdade não há Boa noite, Natal! Alô, Arena! Alô, Circo da Folia! Chegou a hora! Bora sair desse chão! Pra cima, Natal! Uh! Boa noite! E aí? Vida lúdica Energia assomada Histórica Bora! Ródica da criança Tudo aqui tá ligado? Aqui tudo é dança Fevereiro apaixonado Cadê vocês? Tudo aqui pra louça Chuveiro de água Vida pra armagem de escada Alba nova, ver fé O chão que dá alegria Na força Prepara pra sair do chão! Cidade elétrica Cidade elétrica Não há plantiga Jiga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica Cidade elétrica Hey! Fusina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na prática Na mágica Solta o som Da percussão Vida lúdica Energia assomada Histórica Bótica da criança Tudo aqui tá ligado? Aqui tudo é dança Fevereiro apaixonado Hey! Tudo aqui pra louça Chuveiro de água Vida pra armagem de escada Alba nova, ver fé O chão que dá alegria Bora relembrar esse cara, Natão! Cidade Subiu! Cidade elétrica Na plantiga Jiga, toca, liga, liga, liga Hey! Cidade elétrica Cidade elétrica Fusina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na prática Na mágica Na corrente do cora Cidade elétrica Cidade elétrica Cidade elétrica Nova, antiga, ginga, toca Liga, 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 liga Cidade elétrica Cidade elétrica Cidade elétrica Fusina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na prática Na mágica Quero ver a sua guitarra, né? Liga, 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 liga Cidade elétrica Cidade elétrica Fusina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na prática Na mágica Na corrente do cora Cidade elétrica Cidade elétrica Nova, antiga, liga, toca, liga, 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 liga Cidade elétrica Para Garden Clio Cidade elétrica Bora relembrar o Me Leva no Caratão Se joga aí Quem sabe vem comigo Os braços dela que me deram em qualquer canto eu vou Cadê você? Se for sem ela eu não quero ir pra lugar nenhum Quando ela passa pela praça sinto que é amor Já não me sai do pensamento em momento algum Quando me olha fica feliz que a bolada Já percebi que também tá apaixonada Porque não abre o seu coração Mante de lua, tudo na sua janela Eu vejo o brilho reluzindo o sol Prepara aí, revela toda Eu quero as mãos e o gringo em cima, bora Eu vou virar, joga essa mão Eu vou, eu vou Tem cara em frente, cadê as mãos em cima? Eu vou, eu vou Quem sabe assim ela me chama E admite que me ama E admite que me ama Suor, suor Calor, calor Suor, suor Calor, calor Tava tão quente Tão quente que me pintava Cheiro de gente contente Gente suava Tava empenhado, safado, quase sem roupa Tava dando sopa Tava dando sopa E derretendo Manteiga na chapa Calor de rachar Calor de rachar Coro comendo Curtido e só mora Amor O couro vai comer, vamos mora! E sai a lua e vem o sol Não adormeço no calor No teu apago Eu enlouquei E sai a lua e vem o sol E a tarde e dia Salve, salve, salva O sonho, alegria Suor, suor Calor, calor Suor, suor Calor, calor Prepara aí, prepara aí! Minha musa, estrela guia Eu quero amar você Lua cheia de mistério Não consigo entender Mergulhei na harmonia Cantei outra canção Só pra ter você comigo Em qualquer estação Corajoso! Eu quero ler seu pensamento Decifrar seu coração Caminhando contra o tempo Tirando os pés do chão Na torre Como é que é? Vem! Laleo Onde está você? Diga! Eu vou te procurar Muito bom! Laleo Vem ficar comigo e se apaixonar Laleo Onde está você? Laleo Eu vou te procurar Laleo Vem ficar comigo e se apaixonar Ei! Show de bola! Alô galera, as mãos em cima Direto e esquerdo E soltando a voz O meu coração Vive na solidão O cara é você! Lindo demais Ficar do meu lado É que é isso Eu te juro Eu te daria As mãos do céu As mãos do céu Mas uma vez Natal Vem! O meu coração Ficar do meu lado Lindo demais Alô 96 É firme Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter Pra te ter Que emoção tá de volta aqui, Arena Ao Circo da Folia É viver os momentos todos vividos aqui em Natal Junto com a Destaque Obrigado a Destaque Obrigado a vocês Pra te ter Aqui Solta a DJ Arrepia! Bora gente! Vou contar pra essa decisão Um, dois Um, dois, três Vai! Uh! Me sinto tão sozinho Porque não vim me ver Solta essa voz Preciso de carinho Preciso de você Tá muito bom! Me sinto tão sozinho Porque não vim me ver Preciso de carinho Preciso de você Se liga aí Me liga Se liga em mim Prepara pra jogar Sino pra cima aí Me diga Joga lá no céu, Natal! Meu coração Vivi na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado Um pouco molhado Numa noite Eu te juro Eu te daria Pra te ter Solta a voz aí! Eu quero ver vocês! Maravilha! Uh! Bora aqui! Você pintou como um sonho Eu fui atrás Solta a voz Eu quero ver vocês! Se isso são coisas do amor Tá ficando gostoso! Moe! Como é que eu posso dizer não? Não! Maravilha! Você me faz o que sou Casar! Solta a voz! E sai do chão, Natal! Canta aí! E se o grande E se o grande Soltar a voz! Mola pelo ar! Maravilha! Brilhante como uma estrela Leve louca! Leve louca sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história É o princípio e cruz Sai do chão! Uh! Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino ou dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Eu quero ver a voz de Natal E esse camarote Bora salta a voz! E se o grande Prazer Se joga aí! Mola pelo ar! Brilhante como uma estrela Leve louca sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Não é o princípio Joga pra cima e vem! Uh! Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Bora junto agora! E se o grande Prazer Nova perna Brilhante como uma estrela Leve louca e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Com o princípio Meio e mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma estrela da rua, veio pra me iluminar, numa noite tão quente, tem um amor diferente. Vou deixar pra vocês, veio, canta forte aí! Maravilha! Foi amor diferente, ardente como vulcão. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente, é pra balançar tudo, se joga aí! Diga do sul, liga do balanço nesse balanceiro, amor. Joga a torpetiço, teve um canto, vem aqui, me conquistou. Diga do sul, liga do balanço nesse balanceiro, amor. Joga a torpetiço, teve um canto, vem aqui, me conquistou. E sendo assim, meta a flor do meu jardim, que já não vá, meu canto solto perdoar. Então verás, pobre coração, mar de ilusão, sonho e paixão. Se joga, Natal, solta essa voz, vem! Diga do sul, liga do balanço nesse balanceiro, amor. Joga a torpetiço, teve um canto, vem aqui, me conquistou. Diga do sul, liga do balanço nesse balanceiro, amor. Joga a torpetiço, teve um canto, vem aqui, me conquistou. E vem, vamos dançar. Maravilha! Tá na hora da paquera, do xaveco. Bora aqui! Nossa, nossa, assim você é com vocês! Eu quero trio no escurinho, Joga, aqui em cima também. Diga aí! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a Bora dançar, bora dançar! Ei! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar. Atenção, quero só a percussão, bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar. A dançar Que passou a menina Mais linda Com coragem Comecei a falar Nossa Assim você me mata Se eu te pego Se eu te pego Delícia Assim você me mata Se eu te pego Mais uma vez, manda aí Nossa Assim você me mata Se eu te pego Se eu te pego Delícia Assim você me mata Se eu te pego Se eu te pego Olha o fim de semana aí Hora de tomar as ondas Hora de encher esse copo aí Bora Natal A festa tá só começando Daquia doce e pautas Hoje Fila e semana Sexta-feira No final do expediente A gente enrola A gente reza pra acabar Papá papá Parababá 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 Filho de semana Se eu sou brasileiro Se o seu pedreiro Sexta-feira Foi pro bar Papabá Parababá 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 Nasce esta noite na bireta da esquina Aí passa a vida Passa a pena da menina É na moleza, todo mundo já sabe O braço em cima, direito e esquerda Se joga aí Mas não tem nada Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a putção Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a putção Acorda o sábado comigo, acorda o sol Acorda a mãe, acorda a tia Acorda a mano, acorda a avó E na bagunça do meu quarto Na cabeça pis de praia, mulherada Meu Bahia na primeira divisão, meu Deus do céu E vem a chuva, vai o sol e o tristeço E mal no chão, apaga o fogo, meu desejo Queria sábado de noite ir pro vale As mãos em cima, direito e esquerda Se joga aí Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a putção Beleza, beleza, beleza Mas não tem nada não Tem nada não Só tá começando o fim de semana Meu descanso e a putção Pra cima aí Essa música minha Tá na trilha sonora da novela Mulheres de Areia Que tá em reprise Na TV Globo Bora cantar junto Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir se tem ciúme Amor, quero viver na amizade A vida é festa É alegria E deixar a tristeza de lado E nem me abraçar O que nos extra É falta E esse camarote aí Temos o seu gostão Vou deixar pra vocês com força Beleza, 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 beleza Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma semite plantada no olhar Beleza, 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 beleza Estrela do amor É sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente é uma cemite É o som de mil tambores batendo gostoso É o som de mil tambores batendo gostoso Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente é uma cemite plantada Estrela do amor É o som de mil tambores batendo Suiga e dança! É o som de mil tambores batendo gostoso 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 Vai para parar Joga as mãos em cima, você olha aqui Aê, aê, aê Cadê você? Balança, direita e esquerda Cadê esse camarote aqui? Aê, 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 aê Ei, 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 ei Balançou Minuto Quando você chegar Quando você, quando você chegar Numa nova estação Desmero no verão Salve, salvador Me bate, me quero é tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bate, me quero é tudo por amor Eu sou do... Eu quero a percussão As mãos em cima, soltou a voz Aê, quero em você De com força, manda Lindo Muito obrigado, Natal Show, lindo Gente, a minha música nova Minha música para esse verão 2012 que já está bombando aí no Brasil todo Minha música também para o carnaval 2012 de Salvador Vocês podem baixar no meu site de graça No www.netinho.com.br Tem lá letra e tem vídeo Se chama Vem de Salvador Bora curtir Solta o DJ Já é mistura de sonho e alquimia A fórmula dessa magia A fórmula dessa magia Os mestres Dodô e Osmar Balança a multidão Balança a multidão O trio elétrico No placor na pipoca Levando o bombom Guitarra elétrica Mistura o contador Esse toque baiano Vem de Salvador Balança a multidão O trio elétrico No placor na pipoca Levando o bombom Guitarra elétrica Limitindo o tambor Esse toque baiano Vem de Salvador Oê, 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 oê Arrepia! Oê, 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 oê Já é mistura de sonho e alquimia A fórmula dessa magia Dos mestres Dodô e Osmar Axé, já é Carnaval já virou mania Do Iapoque ao Chuí tem barilha Samba, reggae, breva, rachão Se liga aí! E o trio Alcambulante febril Que arde, arde calor E vem fora atrás do trio Moçada, se joga! Balança a multidão O trio elétrico No placor da pipoca Levando o povão Guitarra elétrica Mistura o pontamor Esse toque baiano Vem de Salvador Balança a multidão O trio elétrico No placor da pipoca Levando o povão Guitarra elétrica Primitivo o tambor Esse toque baiano Swing, gol, swing, gol! Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o trio Alcambulante febril Que arde, arde calor Que tem a cara É carnaval na dor! Balança a multidão No trio elétrico Do placor na pipoca Levando um povão Guitarra elétrica Mistura o pontamor Esse toque baiano O emprego ao Salvador Balança a multidão Tutu eletrônico, pata na pifoca levando corpó Guitarra elétrica, primitivo tamor Esse toque baiano, do calin de Salvador Uê, 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 uê Obrigado Quieta, badanga Vamos junto aqui Oh, me... Cadê as mãos em cima? Com você Show de bola, bora Lá em Hollywood Vindo estrelas Vindo a noite Cadê vocês? Na ilha do sol Fazer de conta que já estamos no Carnaval de Salvador Em frente ao farol da barra Toco o meu trio elétrico Solta o som, DJ Pra cima aí! Bora, galera! Tira o pé do chão! E aí? Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida Como ferida aperta A mão na tela Joga pra cima Oh, mil e lá Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande O destino te mandou de volta Vai em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Galera, na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida Joga as mãos Joga as mãos Joga as mãos Oh, mil e lá Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande Alto astral Vai em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite Passar eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol! Hora de se jogar Prepara aí! Cadê vocês? Se Superman me comprar O pique jogou Viu, tudo linda Flex, luto E curia roubaram Laça, Mulher Maravilha Diz! Superman me comprar Prepara pra sair desse chão, Natão! Se joga aí! Olha aí, cada justiça Sai do chão aí! E foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Superman, vem! Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Superman Foge, foge Foge, foge Superman Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Superman E você é minha maravilha E você é minha maravilha E eu sou seu Superman Do Swing Quero ver você Descer E você é minha maravilha E eu sou seu Superman Swing Quer que eu tenha Joga pra cima aí! É você, meu bem! Olha aí, cada justiça Sai do chão! Vai! Foge, foge near Joga Flo E você é minha maravilha, e eu sou seu superman do swing E você é minha maravilha, e eu sou seu superman do swing, aqui do levo Quebra tudo aí, olha em cara da justiça, joga pra cima e vem E foge, foge, mulher maravilha, foge, foge o superman E foge, foge, mulher maravilha, foge, foge o superman E foge, 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 foge o superman E foge, foge, mulher maravilha, foge o superman Maravilha Bora, Natal Tamo na avenida, hein É vendaval, é som de brau Puxa menina, tira a roupa no varal É caldeirão, é caminhão É gêmeo, gêmeo, corre, corre, sai do chão É vendaval, é som de brau Puxa menina, tira a roupa no varal É caldeirão, é caminhão É gêmeo, gêmeo, corre, corre, sai do chão E dá de tudo, dá no coro, dá no pé E se se ponte, dá de cara Puxa água na maré E se chute mordeu O meu querer te quer, espera eu Cadê o energia de você? Joga em cima aí! Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Segura em minha mão Pra que você me escapar Bebendo água, tô comendo nada Desce a mão do tambor Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta, arrasta Bebendo água, tô comendo nada Desce a mão do tambor Eu vou pra onde você for Quebra tudo aí! É suzu de fevereiro Bático de batuqueiro É suzu de fevereiro Bático de batuqueiro Ela chega assim, vem de repente Aparece em noite de festa Para as mãos Seu corpo me encanta Me enche de esperança Quando a beijo Começo a sonhar Ela tem um jeito diferente Quem a viu jamais esquecerá E me deram dia As mãos em cima E esse grito forte Natal, bora! Veja seus dábios Joga as mãos! Oi, oi Sente seu corpo me esquentar Oi, oi Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia Na beira do mar Aham! Veja seus dábios Quem me deram dia Oi, oi Sente seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia Suígo, Suígo! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aí! Oh, oh, oh Tio! Oh, oh, oh Oh! Olha o suígue aí, suígue aí! É com você! Avisa ela que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao lodo que é da alegria É denominado de vulcão O estampido ecoa em quatro cantos do mundo Menos de minuto em segundos Nossa gente é quem veniza É quem mais dança Os gringos se afinavam na folia Os deuses igualando todo encanto Toda dança rataplando Os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar Se joga! Se joga aí! Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá! Yeah! Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá! Suíga! Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao lodo que é da alegria É denominado de vulcão O estampido ecoa em quatro cantos do mundo Menos de quebra tudo nessa percussão Nossa gente é quem me diz Os gringos se afinavam Os deuses igualando todo encanto Toda dança rataplando Os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão Cadê nação? Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá que eu vou! Yeah! Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá que eu vou! Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá que eu vou! Yeah! Avisa lá! Avisa lá! Oh, oh Avisa lá que eu vou! Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Quem tá apaixonado aí? Quem tá apaixonado aí? Quem tá amando solta essa voz? Eu te amo Cadê você? Lindo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar Para mim não adianta tanta coisa sem você E então me desespero, por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Canta com força, bora junto aí! Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Bora comigo! Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo Quer saber? Não vou deixar de te ver, de procurar O que eu sinto por você É raro, pare pra pensar Olhe bem ao seu redor O que dei, foi o melhor Que pude te oferecer Foi o meu jeito de amar Vim! Às vezes você duvidar de mim Às vezes você me deixar na mão Sou tão sincero contigo, eu sou Sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer Me dê a sua mão Acende o nosso amor Sai do chão! Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Quer saber? Não vou deixar de te ver, de procurar O que eu sinto por você É raro, pare pra pensar Olhe bem ao seu redor O que dei, foi o melhor Que pude te oferecer Foi o meu jeito de amar Às vezes você duvida de mim Às vezes você me deixar na mão Sou tão sincero contigo, eu sou Sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer Me dê a sua mão Sai do chão! Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Pra cima aí! Oh, oh, oh Eu não me vejo sem você Sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não Oh, oh, oh Esquentou a chuva! Ah, que bom você chegou Cadê você? Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem... Cadê você? Que coral é esse? A cidade Corre Só a galera do Natal E vai cumprir E vai cumprir De mil E ele Quadril Nós somos carnaval Nós somos carnaval E a Bahia Bahia Segura o fio com o meu DJ Pra cima, Natal! Uh! Energia e alegria! Sai desse chão! Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, você vai correr Ô pigueira aqui A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio E vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E ele tem Deus do seu coração E o diabo, eu quero energia Sai do chão, joga a mão Via carnaval Via por dia Via, via The world of carnaval Via, ô, Bahia Via carnaval Via, via Via por dia Via, via The world of carnaval Via Bahia Alô, 96 FM Alô, 96 FM Arrepia Valeu, galera Muito obrigado Gol, vem Do já é Mistura de som e alquimia A fórmula dessa magia Dos mestres Dodô e Osmar Axé Já é Carnaval já virou mania Do Iapoque ao Chuí tem Bahia Samba, reggae, brevo, arrastão E o trigo, toco ambulante e febril Que age, age calor Que tem a cara Valeu galera, muito obrigado! Alança a multidão, o trigo elétrico No foco na pipoca, levando um bobão Guitarra elétrica, mistura o contador Nesse toque bairro, o trigo de salvador Alança a multidão, o trigo elétrico No foco na pipoca, levando um bobão Guitarra elétrica, primitivo o tambor Nesse toque bairro, o trigo de salvador Arrepia! Já é mistura de sonho e alquimia A fórmula dessa magia Dos mestres Dodô e Osmar Ache, já é Carnaval já virou mania Do Iapoque ao Chuí tem Bahia Samba, reggae, treva, arrastão E o trigo, toco ambulante e febril Que age, age calor Que tem a cara Natal, Natal, Natal! Alança a multidão, o trigo elétrico No foco na pipoca, levando um bobão Guitarra elétrica, primitivo o tambor Nesse toque bairro, subiu, subiu! Alança a multidão, o trigo elétrico No foco na pipoca, levando um bobão Guitarra elétrica, primitivo o tambor Nesse toque bairro, subiu no Salvador Oh, 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 oh! Arrepia! Oh, 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 oh! Incriu! Falco ambulante e febril Que age, age calor E tem a cara do Brasil Balança a multidão do trio elétrico No bloco, na pipoca, levando o porvão Guitarra elétrica, primitivo, tambor Esse toque baiano, domingo e salvador Balança a multidão do trio elétrico No bloco, na pipoca, levando o porvão Guitarra elétrica, primitivo, tambor Esse toque baiano, domingo e salvador Oê, 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 oê Oê, 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 oê Alô, dois de balanças! Valeu, galera! Barco! Tar 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 Tar